Debate bola, apoio cultural, biomédica, grande mania, FF recursos de multas. Estamos com mais um programa Debate bola aqui na TV Santa Maria, ao vivo na transmissão por internet. O programa gravado depois vai ser devidamente reproduzido e reprisado na TV Santa Maria. O Debate bola conta com oferecimento das seguintes empresas. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Grêmio Mania, Santa Maria. FF recursos de multas. Hoje estamos recebendo o empresário Sérgio Saviã, que é técnico de futebol comentarista, gremista, e o jornalista Claudemiro Pereira, também gremista. Eu vou... Vai, tu é o quê? Gremista também? Eu sou gremista também. Não vai funcionar. Vai, vai, vai. Não vai funcionar. Eu vou dar uma decolorada. Eu vou fazer meu papel, Claudemiro. Até por sinal, uma coisa que eu notei que o programa não tem feito, e eu acho que seria importante, que é uma pergunta que eu nunca fiz, certo? Que é muito aplicável para o Sérgio, mas também para o Claudemiro. O Claudemiro, vou começar pelos convidados que estão vindo hoje, né, Sérgio? Isso. Mas o Claudemiro já foi jornalista esportivo. Comecei no esporte. Começou no esporte. E ninguém sabia que eu era gremista. Já contei essa história aqui, mas não custa contar de novo. Mas é de anos... Só desbundei depois que me aposentei. É. Por quantos anos, Claudemiro? Pá, foram mais de dez anos. E a repórter de campo, o que que tu fazia? Fui repórter de campo quando eu comecei, e fui comentarista depois. Nunca cheguei. Na verdade, não era comentarista. Até encontrei o Vicente aqui antes do programa, Vicente Bizonho. Querido. Querido. Eu ainda vou perguntar isso para ele. Acho que eles me levavam nas viagens pela alegria de ter o Claudemiro alegre do lado. Porque eu sabia pouco, mas o pessoal gostava muito. O pessoal gostava do que eu falava, e eu fico... Só que eu fico em inveja, Sérgio, dos comentaristas de hoje. Comentaristas, não. São poucos, mas os comentaristas de hoje. Que eles sabem de tática muito mais do que nós sabíamos. Muito mais. Eles sabem. E aí eu fico pensando, puxa, comentem em casa. Se na minha época eu me desse o trabalho de estudar o que esses caras estudam hoje, porque o mercado exige, eu seria muito melhor. Eu seria um pouco mais do que... Mas eu gostava de viajar, o pessoal botava tudo que eles... Viaja, acho que é pela minha companhia. Mas eu sei também que a característica do jornalismo claudemiriano, e essa é uma expressão que existe, e já foi lida em vários jornais, mostra que também o amigo nunca fugiu de polêmica, sempre soube se posicionar, e gerou muito interesse por causa disso. E dizem que as más línguas falam, ou boas línguas, que no comentário esportivo não era diferente também. Tu tinha uma posição forte e gerava umas polêmicas. Mas isso aí é do jogo, não é? É do jogo. É da personalidade do sujeito. Mas já era interesse, sabe? Eu levei uma mijada no primeiro dia. Esse eu conto para o meu filho, meu filho preocupado, que é jornalista esportivo, até foi convidado para vir aqui, mas como ele tinha aula, não, não, vai para a aula que tu precisa se formar. E eu conto para ele, ele se ri muito. O cara está vivo, ele está bem vivo, ele veio uma mijada do Tadeu Menezes. Hoje eu estou risado. Sabe que a minha primeira transmissão esportiva é, Sérgio, não me lembro quem eram os times, mas era um campeonato gaúcho. Eu era o 25º repórter, mais ou menos, da Emembuí, um tempo que tinha muito repórter. Mas tu nunca narraste, né? Não, não, não. Falta equipamento. E aí eu tinha que dizer... Olha a minha estreia, já que tu provocou o assunto. Eu tinha que dizer, eu era o terceiro repórter da transmissão, na época que tinha três repórteres, e tinha que dizer o nome dos árbitros. Eu devo ter ido tão mal, lendo o nome dos árbitros, que nunca mais fui chamado pelo vice-versão. Foi a minha estreia. Muito divertido. Hoje eu estou risado. Eu sou um cara de muita sorte, Ricardo, porque eu tive chefes muito compreensivos. Isso é importante. Eu já acho que assim... Quem negava o interesse que o teu estilo traz, o interesse de audiência que o teu estilo traz é fantástico. Seja na parte política, seja na parte esportiva... Agora, Ricardo Sérgio, que tem uma trajetória por trás, isso é fácil de dizer, mas quando está começando, se tu não tiver... Principalmente na época que eu peguei a transição do rádio. O rádio era impostação de voz, não era conteúdo. Era conteúdo, claro. Se tu ainda por cima tivesse conteúdo, melhor. Mas a impostação de voz era importante. E eu não tinha voz, nunca tive. Não sei como é que os caras me... Não consigo me ouvir. Mas os caras se acostumam, as pessoas se acostumam com a voz do sujeito, e da sujeito, porque hoje tem, graças a Deus, tem muitas mulheres também trabalhando. Então, Ricardo, o que vale é... Eu tive a compreensão de dois chefes, né? Um no jornal, por causa das minhas posições um pouquinho exóticas, que é o Luizinho de Grande. Mas tinha posição, porque, sinceramente, o que eu mais critico hoje... E o Vicente Paulo Bisonho, eu sempre acredito a ele, que foi o meu primeiro chefe, que me deu a primeira oportunidade, jamais negarei isso. E foi muito compreensivo comigo. Eu agradeço isso até hoje, porque senão, talvez não tivesse sido repórter esportivo. Sim. Mas, enfim. Mas, Claudemir, de qualquer forma... Mas não é para falar de mim que nós estamos aqui, né? Não, mas é também. Mas é também, porque a gente precisa fazer alguns registros. Pelo menos o que eu observo da tua carreira durante todos esses anos, que a gente não se conhece de hoje, eu vejo que o teu jornalismo gera um interesse, ele gera um debate, e não estou falando simplesmente por polêmicas vazias. Tu tem posicionamento. E uma coisa que é importante, que a sociedade de hoje não consegue compreender, é que o que a gente mais precisa é de pessoas com posicionamento, não pessoas sem posicionamento. E isso vale para o jornalismo também. Tem que ter posicionamento, tem que ter cara, tem que dizer o que pensa, e naturalmente colher a rejeição de quem discorda. Mas isso faz parte do processo. Então... Não tem problema. Concordar com a gente não é uma obrigação. Está certo. Bom, já Sérgio Saviã, eu nunca perguntei teu currículo. O que tu já treinou? O que tu já jogou? Me fala isso. Assim, ó. O jogo não treinou nada. Eu, antes de começar, eu quero até dizer que todos os caminhos levam a Caxias do Sul essa semana. Até pela boa culinária que tem Caxias, bons hotéis. É um espetáculo. Nós temos uma luz alta bem dada agora. Terça-feira, hoje, Caxias e Bahia, que é a melhor pela Copa do Brasil. O Bahia está jogando. Amanhã, Juventude... É a partida de ida, né? Não, não, é a única. É a única. É a única ainda. E tem vantagem de empate? O empate vai para o Cal. Vai para os pênaltis. Amanhã, Juventude e Paissandu. Jogaço. Sábado, Caxias e Grêmio. Domingo, Juventude e Inter. Que é a melhor para essa semana. Tem Copa do Brasil, tem esses jogos aí dos finais, assim, do gauchão. Quer dizer, todos os caminhos vão para lá. É uma cidade que realmente é muito linda. E eu tenho duas empresas de lá, né? Que eu represento. A Bonavita, que está aqui, né? E mais a outra, que é de material, assim, só de material de musculação, né? Que é uma empresa forte também. Eu moro em Caxias. Oi? Morei dois anos e meio em Caxias. É muito bom. Caxias é excelente. É excelente. E, cara, agora tu imagina que lá no passado largaram para os imigrantes somente aquela serra que eles matam lá no meio dos morros, e os caras fizeram um império industrial, simplesmente com a competência do trabalho. Os italianos... A Just Fitness é outra empresa. Bom, a questão que tu me perguntou, eu passei... Eu trabalho desde 1978, eu trabalho no futebol profissional, né? Eu chegar a jogar futebol profissional, não joguei, mas sempre estive envolvido no futebol, jogando em juvenil, jogando... É que eu fui cedo para a faculdade, me formei, e na época tinha muita dificuldade de professor, de educação física, então eu já saí como preparador físico do Rio Grandense, como treinador, e aí segui a carreira, né? Aí passei por Rio Grandense umas quatro vezes, o Internacional umas seis, sete vezes, o São Paulo de Rio Grande duas vezes, o Guarani de Venãs quatro vezes, o Lajadense duas vezes, o São Luís de Juiz, aí depois eu estive no Grêmio, na base do Grêmio, em 1985, depois eu fui para a Chapecoense, tive duas passagens pela Chapecoense, pela União de Francisco Beltrão, e assim vai. Teve mais equipes que agora não lembro aqui, mas a seleção gaúcha de base, que nós fomos vice-campeão brasileiro, tempo que tinha, grandes jogadores de futebol, e então é uma carreira assim que, né, que a gente desenvolveu e trabalhei assim, estagiei com bons técnicos de futebol quando eu estava fazendo a faculdade, porque quando tu começa uma faculdade, tu tem que dirigir já o que tu quer, né, porque tu faz educação física, tu pode trabalhar com vôlei, com basquete, com academias, com futebol, com salão, e eu escolhi o futebol, então dentro da minha formação já eu fazia os estágios, já, entende? Ia para Beira Rio, no caso estagiei com o Minelli no Beira Rio, estagiei com o Telê Santana no Grêmio em 77, com o César Menotti na época da seleção argentina. E o Fabiano? Ah, 77, a Copa do Mundo foi em 78. Estou falando o nome aí que as pessoas não sabem quem é. O César Menotti? Não, não, o César Menotti sim. O César Menotti é o treinador da Argentina, que foi campeão em 78 lá na Argentina, nós estagiamos com ele em 77. Rubens Minelli. Rubens Minelli. Morreu no passado. Morreu. É, morreu. O Minelli está na história do futebol brasileiro. Eu estagiei com ele no Inter, na época boa do Inter, nos anos 70, e depois vim pegar ele em 85, quando ele era treinador do Grêmio, ele era treinador do Grêmio. Ele foi campeão pelos dois times. Foi, foi. Aquela foi a maior injustiça que foi cometida a ele. Ele foi tricampeão brasileiro na corrida, em 75, 76. Mas assim, não existia mídia. Quer dizer, não existia mídia como é hoje. Exatamente. Então era uma coisa assim... Correto. Hoje, por exemplo, para começar, agora vou falar mal da categoria. No outro dia eu estava vendo... É uma profusão... Sabe o que eu estou vendo? Eu tenho um salvo conduto, porque eu fiz um... Sem precisar de advogado, eu fiz um bom acordo prêmio especial, que eu recomendo para todo mundo fazer. Então, ninguém pia na minha casa quando eu tenho o pay-per-view de tudo, como tu pode imaginar. Só não tenho da Arábia Saudita, porque é muita bodosice. Mas eu vejo o jogo do... Segunda Divisão do Equador numa emergência. Mas, enfim... Então, eu tenho visto muitos canais, no streaming, por exemplo, gente que nunca ouviu falar. Eu disse, pô, esse cara é bom. Esse cara é um bom narrador, bom repórter. Eu acho que a qualidade da reportagem hoje no Brasil é muito ruim. Na média, na televisão. Estou falando da televisão, tá? Não do rádio, porque o rádio continua bom. Na televisão, muito ruim. Porque as pessoas não sabem o que estão falando, elas não têm informação nenhuma. Quem tem, quem se descarga um pouquinho, vira rei. Isso é um problema da geração, eu acho. Não, não é só isso. Não é excesso, porque excesso iria contra excesso, não me atrapalharia. É bom excesso, porque todo dia tem um jogo de futebol em algum lugar que tu pode ver. Pelo menos deixar a TV ligada, no meu caso. Posso estar trabalhando, mas a TV está ligada num campo de futebol qualquer. É excesso de oferta. E a demanda, a formação de repórteres demora muito mais tempo do que a expansão da mídia. Então, assim, você vê em tudo quanto é canto, quem é repórter? Tu não sabe nem quem são os repórteres. Não tem mais referência. Não existe mais referência. Os melhores estão indo, sabe para onde? Para nós aqui. Porque eles vão ganhar dinheiro, não ganhar mais dinheiro. E aí eles aceitam o convite do seu candidato. Vou dar um exemplo, para não ficar... O menino saiu da Globo, chamado José Hernan. José Hernan? Hernan. É Hernan, não sei seu nome ou seu sobrenome. Ele saiu, começou a ganhar dinheiro no YouTube, muito mais do que ele ganhava o salário da Globo. E aí, o que acontece? Ele foi convidado para... Tu vai se duvidar, tu encontra ele amanhã aí. Hoje ou amanhã, porque tu viu o jogo do Caxias. O Caxias passa no Prime e no Premier. Se tu tiver um, ou tem outro, se tu for ver no Prime, que vai demorar uns dois minutos depois para ver o gol. Mas isso aí pode ser... Isso também se corrige. Mas não dá para ligar o rádio junto no streaming. Não, não. Não dá. Você foi. Já era ruim antes. Agora ficou impossível. Piorou. Então, assim... Mas se você for ver no Prime, tu vai ver o Hernan trabalhando em um desses jogos aí. Ele aceita convites ocasionais, ganha um bom dinheiro para fazer um ou dois jogos ou um campeonato e vai ganhar dinheiro no seu espaço. Então, o que acontece? O mercado ficou ruim. A demanda, a oferta de jogos é tão grande e você tem que transmitir tudo. Os caras inventam o campeonato. Desde quando? E eu me pego ainda vendo. Estava sexta-feira, sexta-feira, semana passada, tinha um Grenal de sub-17. O cara inventa a Copa do Brasil de sub-17. Copa do Brasil de sub-17. Não é campeonato brasileiro. É Copa do Brasil de sub-17. Você tem que inventar a torneia para preencher a grade. Isso aí houve um acréscimo fantástico de oferta, de coisa, e não tem demanda para... Quer dizer, tem uma grande demanda para repórteres e as escolas não conseguem suprir. E por isso todo mundo está conseguindo emprego, todo mundo, entre aspas, conseguindo emprego e é muito ruim. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sabia que eu venho aqui querendo falar do jogo do senhor Renato Gaúcho. E dá um chinho, não. A gente vai falar, mas antes de a gente começar naquilo que vai acontecer, eu gostaria de falar um pouco sobre, a gente entrou um pouco na ideia do jornalismo esportivo, não foi por acaso que eu toquei nesse assunto, porque o Renato recentemente fez outra declaração de por que que está fechando os treinos para os jornalistas. Voltou a pegar no pé do pessoal que ele chama, diz que são os comentaristas de ar-condicionado. Certo. E tem. Pois é, e disse que tem alguns que são colorados, mas não se identificam, e tem alguns que são gremistas e que somente ganham com polêmicas, e por causa disso estão pensando neles, não estão pensando na saúde do clube. A maioria dos treinadores, eu até já falei uma vez com isso com o Xavier, eles não têm coragem ou pelo menos não são loucos de se colocar contra os comentaristas e naturalmente com grande chance de ter opinião pública desfavorável devido ao poder de influência desses jornalistas. Mas, notoriamente, o Renato é uma exceção. Como é que vocês avaliam essa postura do Renato? Outro dia eu vi essa é uma vantagem das redes sociais, tem uma desvantagem monstra, mas essa é boa. Eu vi um lance do Renato, jogador Renato, esse cara jogava demais, ele não está mentindo quando ele diz que era melhor que o Cristiano Ronaldo, não sei se ele é melhor que o Cristiano Ronaldo, não sei se ele é melhor. Eles queriam fazer programa só com o gremista. Não sei se ele é melhor, não é isso que ele é melhor. Aí também, não. Não, não, não é travo a chuteira do Cristiano Ronaldo. Não, não, não. Assim, em todos os aspectos, dentro e fora do campo. Não é sobre isso que eu queria falar, mas já que foi uma forma que eu encontrei de dar entrada para um outro negócio. Também é a mídia. A mídia, há 20, 30 anos quando ele jogou, ele era 90, por isso, 30 anos atrás, tem mais de 60. É. Há 30 anos quando ele jogava e era craque. Mais, então, 86, 86. Ele foi campeão do mundo em 83. Exatamente. Então, com 20 anos, tá? Tudo bem. Então, assim, 40 anos, isso aí. Então, o que acontece? Havia muito menos mídia. Tudo é culpa, a culpa é da mídia. Senão, ele era craque muito, jogava demais. Não tem como fazer essa comparação. Tu não tem, tu pode até dizer, como disse, que ele não ata um... Não ata uma chuteira do Cristiano Ronaldo. Tudo bem, mas não é isso que eu quero dizer. Eu entendi, eu entendo. Eu quero dizer que são épocas diferentes. Se ele jogasse hoje, a mídia, o que ele jogava naquela época, ele jogaria, ele estaria um monstro, estaria mais trilionário ainda. Só que, naquela época, havia menos repórteres. Nós somos capazes, nós somos mais velhos que Carlos, não, mas nós somos capazes de dizer quem eram os repórteres das rádios que estavam em Tóquio. Inclusive... Não era um narrador, mas inclusive repórter. Vou te dizer mais, quem estava lá era o João Carlos Belmonte, pela Guaíba, e a Guaíba deu sorte porque eles sorteavam, era um baita do Miguel, sorteavam o time, o Grêmio tinha direito de levar um repórter por conta da coisa. Então eles fizeram uma coisa e quem ganhou era o setorista que, por exemplo, era o Santa Marinha. Mas não dele, que trabalhou na Guaratan, trabalhou no Tribunal Regional Eleitoral, trabalhou muitos anos na Guaíba, daqui de Santa Maria. Não importa, o que importa é que foi o cara do Grêmio e o cara da Gaúcha foi o Darcy Filho. Aqui tinha o Regisóia, ele que foi. Não, 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 sim, mas não chegava. Esse não atava o pé também dos atores iguais. Não atava o oster. Quer dizer o seguinte, foi o Darcy Filho pela Rádio Gaúcha, o... esse menino, o menino, o João Carlos Belmonte pela Guaíba, foram. Só dois. E mais um da Guaíba porque foi... foi esse sorteio e foi levado pelo Grêmio. Então, assim, ó... Hoje, tu não sabe quem é. Esse escalo lá, o cara, tu não vai descobrir na hora. Porque não tem nem medalhão, não tem mais referência. Não tem mais referência. Acabou a referência. Nem centroavante de referência não tem mais. É que o futebol era outro também, né? É. É recheado de grandes jogadores. Então, é bem mais fácil de comentar. Hoje é difícil, né? Porque, tu vê, hoje são poucos jogadores. Tu pega em cada equipe, tu não tira mais que três, quatro jogadores. Então, é difícil para o comentarista, para o repórter. E aí vem as críticas, né? Aí vem as críticas ao natural, né? Então, aí, o que que envolve, por exemplo, o Renato? O Renato, tu envolve ele como um ex-jogador do Grêmio, como disse o Claudemir, um grande jogador, envolve ele que... Ele que indica esses jogadores... Exatamente. A maioria desses jogadores tem o aval dele, né? E deveria ter, afinal, ele é o técnico, né? Então, ele está assumindo... Não é razoável. Ele assume uma situação como dono do Grêmio, como treinador do Grêmio e como o cara que contrata, entende? Então, a situação dele é difícil no Grêmio, é muito difícil. Eu fico imaginando isso porque ele é muito bem pago para ficar reclamando. Eu acho que, assim, uma série de empresários e influência de Cartola sempre foi muito grande no futebol e isso prejudicou sempre o futebol. Por quê? Porque vamos combinar. Cartola entende muito pouco. Sempre não. Os empresários de futebol são um fenômeno recente. E aí que eu acho estranho, né? Por exemplo, o Renato, o Renato, ele opina sobre quem ele contrata, quem deve ser contratado, quem deve ir embora. Mas vem cá, não é esse papel técnico? Não deveria ser todos os clubes, não deveriam ser assim? É, mas alguns têm... Porque eu vejo isso como crítica, ou seja, é como se o Renato tem poder demais, mas tu vai tirar o poder dele, vai entregar para quem? Para Cartola, para empresário? O poder é concedido. Eu concordo contigo, Ricardo. Então, será que todos os clubes não deveriam conceder para os seus técnicos o mesmo poder? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Porque, com todo o respeito, se o cara é contratado para ser o técnico, ele é a referência técnica. As decisões têm corte dele. Mas é que veio, Ricardo, veio muita porcaria aí. Ah, não, é que... Essa janela... É que às vezes se erra, né? Essa janela de meio de ano do Grêmio, de 2023, foi um crime. Tudo que veio aí só veio jogador ruim. Entendeu? Então, isso aí impactou muito em cima do Renato e em cima da direção. E aí eles fecharam os portões, fecharam tudo. Mas tem mercado, tem dinheiro também, tem que analisar. O Grêmio também não é fácil a gente conseguir, com a grana que se tem, contratar os melhores jogadores. E existem escolhas certas e escolhas erradas. É um número aleatório. Tem apostas que dão errado. Douglas Costa deu errado, mas não foi na mão do Renato que ele deu errado. Mas já deu errado lá no Fluminense de novo. Já está dando. Já está dando errado. É que o temperamento é complicado. Aqui o JP Galvão não está dando certo também e ganha demais para isso. Sabe, problemas vão existir. O pescador. Eu só não me vejo. Esse cara é um desastre. Mas deu. Esse é pior, ele consegue ser pior que o JP. Tá, mas assim, mas vamos falar de acertos. Ele não joga, né? Vamos falar de acertos, porque a gente é estranho. Um acerto não foi... Sempre existe um foco, quando se fala de Renato, nos erros. Vou dar o maior acerto. Nos acertos. Mas acontece o seguinte, porque no conjunto da obra ele entrega. Mas aí é que fala. A mídia, aí é que o Claudemir fala. A mídia, ela se envolve no que dá errado. Porque é isso que dá... Na polêmica, é isso que dá audiência. Isso, exato. Falar mal... Claudemir, falar mal da mais audiência... Eu não estou incapaz de falar mal do que... Não, para. Vem cá. Falar mal ou não. Criticar democraticamente. Criticar democraticamente... Aí sim, né? Então vamos analisar. Claudemir, É impossível. Criticar democraticamente dá mais audiência do que elogiar? Não necessariamente. Será que a intenção de quem conduz esses debates é destruição de imagem, é ser autopromoção? Porque tem uma coisa que me incomoda. Eu acho que tem tudo isso aí, mas não é o principal. O principal é ter qualidade mesmo da crítica. Assim, eu, por exemplo, eu não tinha que estar aqui. O que ele está fazendo aqui, aliás? Não sei, sabe por quê? Porque eu tenho um jornalista de verdade aqui que deveria poder estar ancorando, certo? Eu estou aqui quebrando o galho do Tessis. Pediu, levou. E outra coisa, qual é a minha história do futebol? Zero. E daí eu estou na frente do Saviã, que passou por Tele Santana. Não, o cara sabe. Minelli, treinou várias equipes e morou em várias cidades do Brasil. E o Menotti, né? E o Claudemir, que tem no seu... César Menotti, que não é o cantor, viu? Eu tiro o... Feira, feira. E o Claudemir, que é um jornalista esportivo. Mas aqui, ó, eu sou um palpiteiro, só que tem uma diferença minha para o Maurício Araiva. Eu me identifico como palpiteiro. Eu não acho que eu sou melhor do que os outros. Eu não tenho essa experiência. Então eu preciso calçar as sandálias da humildade para aprender um pouquinho mais. Tu sabe que... Com todo o respeito ao Maurício Araiva, mas assim, do jeito que eles falam, todos têm bola de cristal. Cara, impressionante. Comentarista nunca erra. Só erra quem joga. E daí, quando um técnico vem e ataca um comentarista, parece um crime. Ah, não pode. Como não? Por que não pode? Quem critica não pode ser criticado, pode ser criticado sim. Eu acho que sim. Agora... Você estava falando da janela de Júlio, eu me lembrei. Em qualquer hora, esses caras vão falar do campeonato de Gaúcho, que tem jogo na semifinal. Estou avisando o pessoal de casa ou do carro, sei lá de onde que estão nos vendo. Qualquer hora, os caras vão falar do jogo de final de semana. Mas deixa eu dizer uma coisa. O Grêmio, se não fosse o cara lá, o Grêmio tinha time para ser o 10º colocado do ano passado. É a posição que ele teria tirado se não tivesse um cara chamado Suárez. Mas tinha? Não tinha. Mas tinha. Mas aí tem um problema também. Se não tivesse o Grêmio no gol... Era campeão. Era campeão. Por sinal, o investidor lá da SAF, do Botafogo, está falando que... Não, o investidor, é o dono. É o dono da SAF, do Botafogo. Ele diz que vai revelar... Não vai nada. áudios de árbitros do Brasileirão do ano passado reclamando que não haviam recebido a propina. Ele já reduziu a coisa dizendo que era das divisões menores. Ele não disse que era da Série A? Não, não é da Série A. Não é. Você apequenou, então? É. Porque ele... Pipocou. Pipocou. Porque o que ele falou... Eu quero saber se ele fala isso na França onde ele tem time ou na Inglaterra onde ele também tem time. É. Pipocou. Não dura dois dias. É. Pipocou. Mas enfim... Mas vamos lá. Bom, a gente já falou um pouco... Tem jogo no final de semana? Não, tem jogo quarta. Vamos falar primeiro dessa questão do Inter contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu deu um calor no Vasco, ou seja, não é um time fraco. É uma partida só, correto? É uma partida, empatou, vai para o Cal. E é no Beira Rio. Não. Brasília. Brasília. O Inter vai jogar em... Não, peraí. O time é do Rio, mas o jogo é em Brasília. Jogo é em Brasília. Ah, o jogo é em Brasília. O mando de campo interessa pouco porque tem que empatar, não pode empatar. É, vocês não acham esse jogo perigoso já que o empate não dá vantagem para o Inter? O Inter vai... Perigoso todo jogo que... De mata-mata. É, mas o Inter vai passar por cima. É muito melhor. Eu não sei nem fazer... Sabe que eu me lembro muito da... Eu costumo brincar aqui também, acho que tu não ouviu ainda, Ricardo, mas tu já ouviu o que eu acho que falei na tua frente. Que eu sou um cara que não tem mais história. Não faço mais história, eu conto história agora. O meu negócio é contar história porque a história eu não vou fazer mais. então eu conto uma história que em 1992 eu morava em Caxias, tinha a Olimpíada de Barcelona. Eu morri de medo na véspera do jogo de vôlei Brasil e Holanda. O Brasil nunca tinha vencido um jogo, nunca tinha tido uma medalha de ouro numa competição de equipes... Por equipes, né? Esportes coletivos. Aí foi o jogo, deu 3 a 0 para o Brasil. Aí eu me dei conta, mas que bobagem, o time era muitíssimo melhor. só podia dar 3 a 0. É o caso do Internacional. Não sei por que tem gente preocupada, acho que não tem que estar preocupado no Internacional. Se jogar ao natural, faz 3. O time de lá é muito ruim. Compartilha, você vê? Não, não compartilho com ele, não. Eu acho que esse jogo de mata é complicado. O Internacional, eu falei aqui, vou voltar a falar, o Internacional, tudo que alongar, que for campeonato brasileiro e a Sul-Americana é muito favorito. Ele é muito favorito juntamente com Palmeiras e Flamengo. Isso aí está escrito já. Logicamente que o Flamengo e Palmeiras não disputam a Sul-Americana. Então o Internacional é o melhor time Sul-Americano para ganhar isso aí. Agora, jogo de mata é diferente. Daqui a pouco o cara acerta uma lá. É aquela noite. É aquela noite. Mas não vai ter. Mas agora no lado técnico a diferença é grande. É muito grande. É muito grande a diferença. Assim como a tendência a tendência é a juventude amanhã, quinta, bater o Paysandu na quarta. E o Ipiranga ganhar do Porto Velho que também acho que é quinta, também é quarta. E o único que vai sofrer um pouquinho talvez seja o Caxias. É, mas vai sofrer bastante, né? É o único. Tanto na terça como no sábado. Não, não, não. Porque assim, o Caxias... Vai pegar o Bahia. O Caxias é difícil. Jogar um time da terceira divisão contra o da primeira. Só por aí já vem a diferença. É, é. Mas assim, o campo, o Internacional não é acostumado a jogar lá. Esse time do... Não, o jogo do... Do Nova Iguaçu ele está bem motivado porque ele está no meio dos grandes, né? Ele está no meio dos grandes. E ele foi... E ele foi o segundo melhor colocado. A motivação é outra. Como diria o colega nosso, vai perder motivado. É, pode ser. Não, a tendência é essa. Só que tem jogo é jogo. Um jogo só é complicado. Um jogo só é complicado. Eu, se fosse colorado, não me preocuparia tanto. Mas se eu não sou colorado, então... É, não é... Então, deixa que você preocupe. É difícil. Um jogo só é difícil. Um jogo só é difícil. Claro que o Internacional tem condições e... Vai passar por cima. Vai passar o carro. Ele tem condições de ganhar o jogo tranquilamente. Agora é jogo. Vocês não acham que está havendo algum exagero nessa projeção do Inter como sensação? Não, não. Eu acho que não é ativo. Porque todas as vezes que isso aconteceu na história... Eu não acho. Mas você não acha que não está havendo algum exagero nisso? Não, eu não acho. O futebol é feito por jogadores e técnico. O Inter tem... O técnico já tinha e agora tem jogadores em profusão. Eu só discordo do técnico. Eu quero ver o técnico para esse grupo. O grupo é de chegada. O grupo é de chegada. Tem jogador para isso. Já fizeram um serviço bem direitinho. Tem reposição. Porque o Internacional não teve reposição nos outros anos. O treinador olha para o lado, olha para trás, olha para trás, ele tem alário. Estou dizendo que ele vai... Alário Arangues vai ficar na reserva. O que ganha campeonato não é time, é grupo. E isso o Internacional tem. Arangues vai ficar na reserva. É, não sei. Tiago Maia vai ser titular. É, mas aí que eu te falo. Aí começam as discussões do torcedor. Aí começam as discussões internas. Então o Cudê vai ter que ser maior que esse grupo e ele não é. Falando em grupo, vocês viram a nota oficial do Inter? Em razão dos desdobramentos do planejamento para o restante da temporada 2024, o Esporte Clube Internacional comunica que os atletas Carlos Depena e Gabriel Giroto continuarão a realizar atividades de treino para a plena manutenção da condição técnica e atlética. Nesse momento, contudo, na condição de integrantes e equipe profissional do Internacional, não estão relacionados para os compromissos preparatórios para os próximos jogos da temporada. Essa nota é correta? Não. Por os jogadores assim? Não. O que vocês podem dizer disso? Não tem problema no grupo. Aí que está. É isso que eu quero dizer. Isso aí já dá problema no grupo. Vocês acham que o Inter, como integração da diretoria com o vestiário, vocês acham que está tudo bem ou tem ego demais lá para administrar? Aí o Bar... Esse Barcelos cresceu demais. Ele estava em baixa e aí com as contratações ele cresceu muito dentro do clube. Só que ele está se posicionando acima do técnico. e essa nota diz isso. Isso daqui desvaloriza os jogadores. Essa nota foi tirada em conjunto. Tira valor de mercado desses jogadores. Não, mas depende. Acho que foi tirada em conjunto. Tipo assim, olha, vocês vão treinar porque vocês estão gordos e vocês não vão jogar. Gordo é por sua conta. Quem assina essa nota? Realizar atividade de treino para a plena manutenção das condições técnica e atlética. Ou vocês são ruim e gordos. Não, não. Manutenção, cara. Não é melhoria. É, mas assim... Só um pouquinho. É uma nota oficial do Esporte Clube Internacional, Claudio. Acho que não precisa dar nota. É aí que eu quero ver, por exemplo, porque a gente sabe como isso daqui pode refletir no ânimo desses jogadores. Ou seja, agora... Ou seja, o Inter já está tomado por medalhões? Tu acha que eles não sabem? A ponto de eles estarem desvalorizando os outros jogadores? Não, eu não acho que desvalorizamos, mas enfim. Tu acha que eles não sabiam? Tu contrataria o Depena e contrataria o Gabriel depois de ler uma nota dessa? Os dois. Contrataria os dois. Então, eu não entendo. Mas é, isso aí complica o ambiente. Isso complica o ambiente. Porque me parece assim, para os jogadores vão pensar, tá, então se por acaso eu for mal, tiver algum momento ruim, a direção vai botar em mim? Não. Bom, mas aí é melhor não ir mal, né? Ou seja, até que ponto o clube tem compromisso com o grupo? É, isso aí é bem complicado. Isso aí tem outras formas de tu resolver. Vocês estão querendo criar crise do Internacional? Não, não. Não, não, só um pouquinho. É a nota oficial do Inter, que eu estou comentando e fazendo uma pergunta se essa nota vocês acham apropriada. Eu acho apropriada. Isso aí já é uma falha do técnico. Pois é. Que tinha que... Vocês estão vendo? Ou da assessoria de imprensa, pode ser? Não, não. Não, não. Isso aí faz parte do grupo de jogadores. Já viu eu que faço assessoria de imprensa publicar uma nota por minha conta? Não, nunca. É, isso aí quem administra é o técnico, né? E ele liberou o jogador para isso, quer dizer, ele não poderia, ele tinha que deixar no grupo e tentar uma melhor forma. Tu afastar dessa forma, tu dizer, ó, eu não te quero no grupo. É que se eles não estiverem treinando com o grupo... Depende da forma como foi explicado para eles. Se não treinaram com o grupo, eu ainda acho, posso estar dando um pouco, porque o DM, às vezes, é uma desculpa. Não, não, não. Por exemplo, o Grêmio, às vezes, bota uns caras no DM que os caras estão bem. Não. Tipo assim, vai para o DM para não queimar o cara. Por exemplo, finge que está no DM. Por que esse rapaz fez a melhor partida dele? O DM do Grêmio está sempre lotado. O Cristaldo. Por que o Cristaldo fez a melhor partida dele? Chegaram junto dele. Chegaram junto dele. O Renato falou com ele. Diz, olha aqui, cara, está voltando aí o Soteudo e eu não vou tirar o menino da ponta esquerda, como chama ele o... Gustavo. Gustavo. Eu não vou tirar o Gustavo, porque é o tipo de jogador que eu gosto. É o tipo de jogador que tem as características que eu gosto. É o jogador um para um, vai para cima dos caras, tudo. É com ele. Ele era assim. Exatamente. Então, o que ocorre? O Soteudo é um craque. Isso ele fala depois, na entrevista, e que vem complementar por que o outro correu, que o Cristaldo correu. Então, ele falou com o Cristaldo. O Cristaldo é o seguinte, tu vem mal, eu tenho que ter tirado, tu não tem intensidade. E eu vou jogar com três atacantes. Então, eu preciso um meia de ligação. O meu nove que chegou, que é o Diego Costa, ele gosta da tabela. Ele é jogador de fazer a parede ali, segurar, né? E voltear bem, como a gente avisou. Exatamente. Então, é o seguinte, tu precisa jogar, cara. Tu precisa ter intensidade. Eu já tentei o PP ali e não deu certo. Eu tentei o PP e não deu certo. Ele não teve também a intensidade que eu precisava. Se atirou para um lado do campo, veio aqui atrás, articulou, e deixou aquele vácuo ali entre os volantes e o ataque. Então, é o seguinte, o Soteudo faz isso. Eu já vi ele fazer no Santos. Então, é o cara que é craque. E eu não vou deixar ele fora do time. Então, a disputa tua vai ser com o Soteudo. Então, tu te vira e vai jogar. Fez a melhor partida dele. Teve intensidade, jogou os 90 minutos. Desarmou os caras, driblou, fez, fez gol. Chutou. Eu fui o cara que mais chutou a gol. Ele chutou quatro vezes. Isso não tinha acontecido. Agora, como motivação faz diferença no futebol. Ah, faz. Por isso que eu acho que o Inter deve temer o Nova Iguaçu. Não, mas aí... Porque, para para pensar, para o Inter é cumprir tabela. Para esse time é a Copa do Mundo. Mas eu quero explicar isso. Eles entregam dez vezes mais. O que eu coloco aqui, Ricardo, o que eu coloco aqui, o que eu estou colocando aqui é para te dizer o seguinte, por que eu entendo que o Internacional de Porto Alegre vai ir muito bem esse ano? Porque tem dois por posição. E tu não... Aqui, fica aqui. Fica no balanço de grandes jogadores. Quem sai vai ter que demer. Então ele vai chegar no ouvido do Claudemir e vai dizer o seguinte, Claudemir, ou tu joga, ou vai entrar o Ricardo no teu lugar. Então o cara sabe que tem jogador por trás querendo jogar. Então isso aí faz com que o grupo cresça. Agora, claro, que para isso o treinador tem que ser muito esperto, tem que saber trabalhar e não é colocando esse tipo de nota que pode o outro ter assinado. Mas isso quem autorizou foi ele. Então isso que eu falo e falei aqui. Eu não sei se o treinador é a altura desse grupo do Internacional. Vamos fazer um raciocínio diferente. Vocês acham que o jogador não pediu para fazer isso? Não, não, não. Não. Pode ser para jogar contra ele. Eu preferi uma desculpa que me colocasse no Departamento Médico. É, exatamente. É muito mais honroso do que... Eu não tenho um nível técnico ou atlético para acompanhar o grupo. Eu não vejo tanto barulho para atrapalhar o grupo com isso aí. Mas enfim. Não, talvez não. Mas a pergunta é a seguinte. Não, nenhum deles é o... Se fosse um outro, talvez. Mas aí depende do grupo estar fechado ou não. Eles ainda não estão jogando. Porque assim, essa lealdade do clube com a equipe, todos os jogadores vão pensar, tá, mas o dia que eu não estiver tão bem vamos tratar assim também? Não, mas... É, mas o grupo fecha. O grupo não deixa que... Se o Claudemir está mal, o grupo não atira o Claudemir para lá. O grupo busca o Claudemir, entendeu? Protege o cara. Eles são muito unidos, cara. Isso é uma família muito unida. É um grupo que está junto desde o ano passado, quando esses dois estavam jogando. Exatamente isso aí. Eu não sei avaliar, mas de qualquer maneira, se isso vai dar reflexo no jogo, nós vamos ver na quarta-feira. Outra coisa que melhorou... Mas tem a mínima importância. Tomara. Olha, eu só quero te explicar, eu quero explicar para vocês aquele resultado lá de Bagé, porque aquilo lá tem que ser explicado. Aqueles 4x0 de Juventude... O Juventude estava se fazendo de morto? Não. Não. Não, não. Não, eu vou te explicar taticamente o que aconteceu. Explicando apenas para os ouvintes, a gente está falando da vitória do Juventude de 4x0 no Guarani de Bagé. Eu assisti. O Juventude veio... Assistiu o jogo. Lembrou aquele jogo na Baixada, quando a gente estava quase... O Juventude veio com jogada aguda pelo lado esquerdo, com o centro-avane de área, que é o Gilberto. Gilberto não é bobo, não. E do lado direito, ele veio com o senhor jogador de bola, que é armador. O cara entra para dentro e vai jogar. Lucas Barbosa. Lucas Barbosa. Muito bom jogador. E aí, os volantes deles trabalhando... O Marapau, com os dois metros de altura. Exatamente. Exatamente. E aí, o Juventude se armou por dentro do campo. O Juventude se armou por dentro do campo. Quatro jogadores de qualidade, tocando os volantes, saindo, passando bola no zagueiro. E eles vieram trabalhando de trás. O que aconteceu com o Guarani? O Guarani veio tradicional. Veio com três... Previsível. Previsível. Três atacantes na frente, um meia, o cara muito mal no jogo, não marcava. Não tinha comparação com os times, né, Sérgio? É. O Juventude não tem comparação. O Juventude apanhou na fase classificada. Mas só apanhou. O Juventude vinha a seis partidas. Isso aí, com esses mesmos jogadores, ele apanhava. Com os mesmos jogadores. O Inter de Porto Alegre chegou em... O Guarani entregou o meio campo para o Juventude. O Guarani entregou o meio campo para o Juventude. Em 1979, o Internacional chegou em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho. Fez uma campanha pífia. Depois o campeão brasileiro. Mesmo time, mesmo time, mesmo jogadores. Não tinha essa história de janela naquela época. Mesmo time, mesmo jogador. Foi campeão brasileiro invicto. Aliás, o último título internacional. Em 79? Em 79. Mas antes, havia perdido o chegado em terceiro no Campeonato Gaúcho. Na época em que chegar em terceiro era uma desonga. Hoje nem tanto, mas na época... Na época era uma desonga. Teve uma época que era só grandes internacionais. Era uma desonga tão grande entre os times do Porto Alegre e do interior que era uma desonga e chegar em terceiro. Não sei nem quem foi o segundo, mas não importa. Acho que foi esportivo de Bento que foi o segundo. Então, eu vi o Guarani lá assim, que não podia ter vindo daquele jeito ali. E o ponta-direita do Guarani quis jogar só ele. Como é que chama aquele ponta-direita do Guarani, um gandalhão? É, não sei. É. Aquele cara perdeu todas as boas. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Tem uma coisa, já que está falando de juventude, tem uma diferença fundamental e que se o Ipiranga de Leixir não resolver, vai se lascar também. Me lembro muito de um amigo nosso chamado Côvero. Ah, sim. O professor Côvero. Ele uma vez me disse, treinador de futebol salão, disse assim, eu começo o meu time por um goleiro. Se eu não tiver goleiro, nem assino o contrato. Mas o Côvero tinha no campo também. Não, mas eu estou falando disso porque ele falou disso no futebol salão. Sim, sim. Por isso que ele falou. Mas eu me lembro, o Juventude não tinha goleiro. Tem goleiro. Agora tem goleiro. O cara contratou do Curitiba. Bom goleiro. Não tinha goleiro. Perdeu vários, levou vários gols, não tem goleiro. Assim como o Ipiranga de Leixir, não tem goleiro. Ele fez uma defesa espetacular. Ele estava 1 a 0. Ele estava 0 a 0 só. Estava 1 a 0. Sobrou para o ponto. Ele fez duas defesas. É, fez. É. Então, tem goleiro. Começa por aí. O time começa por um goleiro. Por isso que me preocupo às vezes com o Grêmio. Porque eu não vejo no Grêmio um goleiro assim. O Ricardo colocou uma coisa aqui sobre o departamento médico. Ele está corretíssimo no que ele coloca. Sabe por quê? O Marquezine, quem chamou ele foi o departamento médico. É, né? O Renato, por que o DM está sempre cheio? O pessoal reclama do Renato. Ah, essa é preparação física. Mas não é para não queimar os caras. Ele chamou ele para o departamento médico. Nem o Soares tinha problema sério. Mas aquelas bolinhas que entraram, sem vergonha, que entrou ali, chamaram ele para o DM. Mas eu não sei... Agora ele se recuperou. Ele está voltando sábado para o time de novo. Mas tem que voltar mesmo. Então, isso é o correto. O correto não é isso aí que está do Internacional. Eu preciso adivar. Chama para o DM. O que eu sei é que eu não sei se o Grêmio tem goleiro. O Grêmio... O Kaique é bom. Eu não gosto muito de história muito antiga. O Kaique é bom. É bom, mas não sei se é suficiente. O Kaique eu não sei se psicologicamente ele tem a estrutura necessária. Às vezes eu noto que ele está nervoso. Kaique? É isso que pode ser bom ou pode ser ruim com goleiro. Às vezes o goleiro nervoso ataca mais. Não é fácil. Às vezes ele faz bobagem. A gente já teve Grêmio... 40, 50 mil pessoas ali e tal, entendeu? Não é muito fácil tu pegar e saber que tem gente... Tu vai falar agora que eu ia falar não sei o quê. Ah, não, exatamente. Eu falando desse troço do departamento médico aí. O time do Grêmio, quando jogou o Domingos, que é aqui do Inter de Santa Maria, Domingos, que é nosso aqui, fisioterapeuta, trabalha ali na Vila Carolina ali, um excelente fisioterapeuta. Então ele e o Espinosa estavam brigando pela posição de lateral. E aí o cara disse assim, vamos tirar o Domingos fora. Eu quero o Espinosa jogando. Tira o Domingos. Aí chegou o departamento médico. Bom, vamos verificar a pressão do pessoal aí. Aí chegaram para ele, verificaram a pressão dele. Não dá, não dá. Tua pressão está muito alta. O que houve? Tiraram do jogo. Foi o Espinosa jogar e saiu o Domingos. Então é assim, ó. Tem outros... O DM é o maior amigo do treinador. O senhor ainda faz história, mas ele conta história também. Eu me lembro de um caso clássico. Eu só contei para o meu... A vantagem do Pia é que a gente conta história para eles. Claro. E aí eu contei uma do Jamir. Jamir, o... Como é o... Que era o meio do Grêmio aqui, na década de 90. Meu Deus, o nosso super campeão do mundo. Super campeão. Que ano? Não, não. O treinador. Filipão? Filipão. O Filipão. O Filipão era apaixonado pelo Jamir. Jamir jogava bola. Quanto mesmo no final ele estava jogando. Estava jogando. E só entregava. Aí um dia o Jamir não apareceu no gramado. Ele foi perguntar. Não vendi. O copo tinha vendido para o Botafogo. Isso era o único jeito do cara não jogar. Tem que vender o cara. É, isso acontece. Bom, gente. Vamos nos encaminhando então agora para as previsões das próximas partidas. Juventude e Paysandu. Juventude. Fácil. Juventude e Paysandu. É, é um jogo bem complicado, né? O Paysandu não é de matar assim, sabe? Se o Juventude jogar o jogo que jogou lá em Bagé contra o Guarani, dentro daquela organização, porque foi muito bem organizado o time. Isso é muito organizado mesmo. Não deu espaço nunca para o Guarani. Eu acho que dá a juventude aí. Caxias. E o jogo do Caxias? Esse já comprou. Caxias e Bahia? Dá o Bahia. Esse é complicado. Dá o Bahia. É ruim, né? O Caxias tem a minha torcida, mas não tem a minha... O Bahia investiu um horror, né? Esse jogo vai ser onde? Aqui. Aqui, no Centro Ares. O Caxias, assim, eu vi dois jogos do Caxias. Ele tem muita, assim, sabe? Muita inspiração, sabe? Mas joga pouco. Muita vontade. Tomou um calor do Zequinha, né? É, tem muita vontade. É muito treinador dele. É, muita vontade, assim, muita vontade. É o Argel. Muito Argel. Desde que o Argel chegou no Caxias, eles fizeram 15 pontos em 18. É, mas isso aí tem prazo de validade. A onda... Tem prazo de validade. Não, não, mas acontece o seguinte, que a hora que os caras... O São José não merecia ter perdido pra eles. Eu vi o jogo. Aliás, eu vi os quatro jogos. É. O São José não merecia ter perdido o jogo. Eu não tenho mais o que fazer, né? Vi os quatro jogos. É. Não é... O acordo pré-nupcial funcionou. É, o São José... O São José deu um calor neles. É. E o... Agora vamos fazer... Vamos avançar pro gauchão. Nós temos agora a perspectiva de duas partidas, né? Sim, são duas. Pois é. Isso já tá liquidado? Tá. Liquidado não porque é futebol, mas... Tá liquidado. Tá sim, não. Acabou. Acabou. Não há chance. Não. Chance há porque é futebol, mas... Aí que tá. E por isso que o esporte é legal, porque o favorito, às vezes... Mas não tem... Não vence. E é dois jogos. Se fosse um jogo só... Lá em Caxias, esse perigo dá uma complicada. Mas no Beira Rio e na Arena, eles tomam um caminhão de gol. Esse não é o seguro. O empate vai pra pênaltis? Não. Como é que é? Dois empates a pênaltis. Não sei. Não? Acho que sim. Não sei. Porque até o técnico... Não foi do Guarani. Não tem vantagem. O técnico do Brasil de Pelotas... Não tem vantagem? Reclamou do regulamento das quartas de final. Que era a partida única precisando de empate. Mas ele tem que ficar feliz que jogou essa partida. E daí ele disse o seguinte, que não precisava jogar pelo empate. O cara já tá jogando em casa. Não precisava dessa vantagem do empate, que é exagerada. E daí os setores da mídia, da grande mídia, disseram que ele tá chorando. Mas deixa eu entender uma coisa. Se o que ele tá falando é bobagem, por que o regulamento muda na semifinal? Por que não é? Por que a vantagem do empate... Sim, pode ser um jogo só. Mas o que eu tô discutindo é o seguinte, é a vantagem do empate. O time já tá jogando em casa. Jogar em casa pelo empate parece que exagerou um pouco nessa medida. Mas quem é que assinou isso? Tu pode ter toda a razão. Os próprios times. Na federação. Segundo que os times, tem com graça técnica que eles concordaram. E terceiro, é um jogo a mais que os caras criaram pra poder movimentar os clubes. Foi isso. Mas é jogo quase jogado, com exceção do Juventude, que estava abaixo na tabela em relação ao Guarani de Bajé. Mas houve uma exceção, né? Mas eles assinam isso aí, né? Não, assinar assina. É, mas é errado. Mas vocês acham que precisava dessa vantagem do empate, ela não é exagerada? É errado, claro que é. Eu acho exagerado. Mas se tu sai de primeiro a quarto, é porque naquela competição tu tá melhor que o quinto, sexto, sétimo e oitavo. E tu sabe que ali vai estar, é normal estar ali Grêmio, Inter, Ipiranga e Juventude. O Ipiranga falhou. Mas esse raciocínio deveria valer pra semifinal também, com vantagem de empate, se é por isso. Até a final deveria ter vantagem de empate, se é por isso. É só isso que eu não entendi o critério. Não tem vantagem nenhuma. Pois é, ou seja, era uma vantagem que estava estabelecida e que depois some. Então talvez a vantagem... Não, a vantagem é que tu fizer 2x0 lá, tu pode apertar a questão de 1 aqui. Mas não tem vantagem de resultados iguais. Sem saldo qualificado. Só qualificado, exatamente. Sem saldo qualificado. Agora sim, foi uma concessão, eu acho, do pessoal. Temos uma data aqui, o que vamos fazer com ela? Vamos fazer um jogo a mais. E aí pra fazer um jogo a mais pra não correr risco, acho que estão batendo lá pra nós ir embora. Não, não, não é 5 minutos, eles fazem um anúncio de 5 minutos aqui. A nossa técnica, ela manda uma mensagem digital aqui, né? É, não é uma mensagem digital. Eu sei, no semanário os caras fazem isso também, eu fico nervoso já. Já não sei o que eu tenho que falar e tal. É. Deixa eu fazer uma pergunta só. Vocês que assistiram o jogo do Juventude com o Guarani de Bajé, tinha VAR, né? Não. Tinha? Não. Nessas fases todas a partir do Juventude? Ah, então tinha, tinha. Mas não chamaram? Nenhuma vez. Pois é, eu tô achando que não tinha VAR, porque não tem, não sei se tem estrutura em Bajé. É que se tu não tem, aparece. Do Grêmio também não chamou, né? Nenhum jogo. Do Grêmio não chamou. Ah, não, acho que chamou. Não, é aqueles caras que... Não, chamou na expulsão. Teve um jogo que chamou. Não, na expulsão do jogador do Brasil. Do Brasil. É, chamaram. E do Juventude também. Do Caxias também, que foi expulso do jogador. É. Mas é só, não pra lance de técnico. Mas assim, ó... Vamos finalizar a polêmica. Quem é que vai ser campeão gaúcho esse ano? O Internacional. Cravou já? Eu já tô cravando. Sei, não. É um jogo... Tem mais time, né? Tem mais time pra ser. A regra é essa. O melhor time ganha. A regra é essa, mas... Então por que você contra a regra? Eu sou contra... Claro, ele me perguntou quem é que eu acho que vai ganhar. Não quem eu gostaria que ganhasse. É outra coisa. Aí é uma pergunta diferente. Eu vou torcer porque o Renato se ilumine, que acho uma maneira de... Pra isso pode servir o jogo de quarta-feira esse, do Inter contra o Iguaçu. Pra ver como é que os caras vão agir pra tentar neutralizar o Internacional. Vocês notaram uma melhora no Grêmio, com tática, nesse último jogo? É a saída do Reinaldo. É. Melhora o time. O Mike é mais defensivo. É mais defensivo. E colaborou com o passe pro gol do... E liberou o cara do outro lado. E corre o triplo, né? Corre o... Ah, é muito mais jogado. É bem dentro da característica, pelo esquema do Grêmio, que precisa. Um cara de marcação, ele deixa sair mais o João Pedro pela direita, ele prende mais o Mark, mas o Mark sai até o meio e ali ele toca, faz os caras jogarem. E a jogada aí é aguda na ponta esquerda. Na ponta direita, que veio do Atlético Mineiro, é uma jogada mais trabalhada. A esquerda é uma jogada... A grande contratação do Grêmio foi esse cara. O Pavon. O Pavon. Ali tem uma jogada mais combinada com o João Pedro, né? Mas a jogada do lado esquerdo com o Gustavo é uma jogada de fundo, né? Do drible, né? Ou ele entra pra dentro, ou vai pra fundo, ele não pipoca ali, né? Ele vai pra dentro dos caras. E tu, quem é que acha que vai vencer o campeão gaúcho? Sinceramente, eu acredito que vai ser disputadíssimo, vai ser no detalhe, e que não vai ser nada fácil e que é absolutamente imprevisível. Eu acho dizer assim, ah, resiste favoritismo. Bom, favoritismo em Grenal. Ele já foi do PSDB, Tucano. Ele me ataca por isso. A vida inteira me atacou por isso. Mas tudo bem, eu respeito também os posicionamentos. Não, tu quis dizer que ele subiu o muro. Não, mas o que que Tucano subiu o muro? Quem é que eu tô perguntando? Quem é que tu acha que vai ganhar? Que é imprevisível, eu sei. Tá, mas não, tu disse que o Inter vai ganhar, sem dúvida. Então não é imprevisível. Tu disse que o Inter já ganhou. Tudo bem, mas é... Então tu te posicionou de uma maneira bem clara, dizendo que sabe quem vai vencer o gojão. Eu tenho minhas dúvidas. Não, mas eu não tenho. Mas ele tá, eu não sou obrigado a sair pra um lado... Que coisa séria, tipo, é... Não é pipocô. Ou seja, eu vejo os dois times num equilíbrio técnico, que o Grêmio tá crescendo, tá se organizando, tá treinando fechado, tá com o grupo fechadinho. Eu vou que tu tá enganado. Tomara que tu esteja. Mas assim, eu digo o seguinte. O Grêmio tá bravo. O Grêmio faz frente ao Inter. Já fez algo... Já arriscou no primeiro o Grenal, que não valia nada. Mas, pras finais, o Grêmio... Tu não era... Tu era nascido em 74? Não. Não era. Nascido em 75. Nós eramos. 74 não era? Nascido? 75 eu nascido. Qual é que foi o jogo? Mas se era nascido, era recém-nascido. Porque o Zequinha acabou com o jogo. O Internacional era muitíssimo melhor. Ganhou o campeão. O Zequinha é ponto de direita? O Zequinha é ponto de direita. 3x0, 3x1 para o Grêmio. Três gols daqui. Mas assim, a minha opinião sobre o Grêmio. Eu acho assim, ó. Grêmio é Grêmio. E vice-versa, segundo o Jardel. Se o Internacional vier com o PP... Aliás, o Grêmio vier com o PP e o outro volante, o Vila, aí complica para o Grêmio. Mas se ele colocar do Queiroz e Vila, e aí eu não sei se ele vai manter o Cristaldo, e com o ataque que tem o Grêmio hoje, não é fácil, não. Não é fácil o jogo. Não foi ano passado. Tomara que tu esteja certo. Não é fácil o jogo. Não foi ano passado também que já diziam que já estava jogado, que estava liquidado, que o Inter ia ganhar, ou foi no outro ano? Não, ano passado. Diziam que o Inter já estava acabado, o Inter tomou 3x0 no Rio, lembra? É, porque isso aí não é jogo de pontos corridos. Isso é mata-mata. Mata-mata muda tudo. Então, aí também é imprevisível. Eu vou botar no chapéu aqui, em homenagem a você. E também é imprevisível. Eu vou, apenas vou anunciar aqui os nossos patrocinadores, um que é a Biomédica. Isso. Lojas, produtos para a saúde e fitness. Fitness. Onde é que fica a Biomédica? Ao lado do Hospital de Caridade. Exatamente. O que é que tu vende, Sabião? O que é que eu vendo? Saúde. Eu vendo saúde. Vendo saúde. Que tipo de equipamento, meu amigo? Assim, na área de academia, é todos. Na área tanto para a parte aeróbica, casa de esteira, bicicleta. E reabilitação também, não é? Oi? Reabilitação também, não é? Sim. Aquelas joelheiras para quem tem treinamento rompido. Sim, tudo, tudo, tudo. Nessa área, sim, da área médica, toda ela. E, assim, esteira, bicicleta, horizontal, que é a que mais os médicos indicam, é a bicicleta horizontal, sai muito. É a esteira. Esse é o lado bom, não é? Tu é um professor de educação física, que é do bom emprego. É, a gente orienta, não é? A gente orienta lá. Vou contar uma historinha do Sabião. A gente orienta bastante. Tá, mas rapidinho, Claudemiro, você acabou de acabar o problema. Não, não, não vou contar. Vou contar depois só para vocês. Os pessoal fiquem curiosos aí. Não, mas é bom contar. Conta. Bom, o Sabião mandou, é patrocinador, é um bom praquete. Assim, uma vez o filho do Sabião jogava na escolinha, não sei de quem. Não sei qual deles, eu tive dois que jogou, e tem um que está jogando agora, acho que é o mais velho, né? O mais velho. Matheus. Matheus, que hoje joga. Matheus, Matheus. O colega da minha guria. É, hoje joga pádel, vai jogar em Venâncio agora, uma semifinal. Ele tem o que ele tinha que fazer, bundado de profissão. Mas eu me lembro que o Sabião dizia assim, o Matheus quer jogar bola, e eu digo para ele, pelo amor de Deus, tu quer jogar futebol? joga, mas seja centroavante, não goleiro, porque centroavante vai ganhar dinheiro. Nunca esqueci. Agora vamos mandar um abraço para o Márcio Garcia também, Grêmio Mania Santa Maria, IFF Recurso de Multas. Esse é o debate bola, agradecemos a presença dos nobres debatedores, e dizer que toda vez que eu tenho contato com vocês, eu aprendo um pouco, né? Dentro da minha significância futebolística. Não vamos desmentir o cara. Não, não é para desmentir. A humildade é uma grandeza, então eu vejo isso com bons olhos, não tem problema com isso. Eu acho que tu tem razão. E torcer para o Tessis voltar semana que vem, hoje eu quebrei o galho, Tessis, mas a próxima, a bola é tua. Muito obrigado, e até mais. Até mais. Debate bola, apoio cultural, biomédica, Grêmio Mania, IFF Recurso de Multas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti